E mesmo com as constantes reclamações dos consumidores sobre as alterações no gosto e no cheiro, os laudos dos exames realizados pelo DEMAI não indicaram nenhum problema na água fornecida em Porto Alegre. Foram 132 substâncias analisadas e nenhuma estava fora do normal. Com isso, segue a dúvida sobre o que vem alterando o gosto e cheiro da água no Guaíba. Da onde vem esta contaminação que dá odor e cheiro? Vem de várias fontes que poluem o nosso lago, difusas. E por isso nós temos que continuar na investigação, ponto a ponto, para então, à medida que formos identificados essas fontes, que provavelmente nem é uma só, são várias, irmos combatendo e eliminando. Segundo o DEMAI, o resultado dos exames comprova que a água é própria para o consumo. Mesmo assim, algumas medidas estão sendo tomadas. Após observada a alteração, o tratamento da água recebeu um reforço, com a utilização de dióxido de cloro e carvão aditivado. E as chuvas têm ajudado na retomada da normalidade. Entre as medidas anunciadas está a mudança de um dos pontos de captação na cidade. É um projeto que envolve a construção de um canal, uma tubulação de 4 metros de diâmetro, que tem capacidade para trazer até 12 metros cúbicos por segundo do rio Jacuí para a captação nesse ponto ali da Câncer com a Voluntários. E é uma obra que deve ser construída na rocha, a cerca de 30 metros abaixo do leito do Guaíba, passando por embaixo de ilhas. Portanto, exige que seja feito, de fato, um estudo detalhado a respeito dos impactos ambientais. A licitação já está em andamento e a obra tem orçamento previsto em 150 milhões de reais.